E aí Tá patrô Olha só, Maratã É nesse aqui não, é aquela lá Gamaro hoje, Garela do Mau Como você se sente? Me sinto muito Me sinto muito bem Eu pensito Tipo, é um carro Me sinto muito confortável Que delícia, né? Ih, nossa Vamos viajar? Vamos! Fala, pegar estrelas agora É galera, Jonathan, hoje soltou o camarão Na minha mão Por que que ele liberou o Camaro hoje? Vamos falar a verdade Que? Porque eu tô resolvendo os B.A. dele Verdade, e tava sem gasolina no Camaro E tava sem gasolina, né? Ele sempre me empresta os carros, lembra o Golf? Tava sem gasolina, amor? Pra pegar o Golf Que ele sabe que eu devolvo o tanque cheio Verdade, daí Pode ir Mas hoje o Camaro eu vou devolver do jeito que eu peguei? Sem gasolina Boa, boa nave E aí Aquele B.O. né? Desgraça, né? Eu tava feliz que essa semana, até semana que vem Eu resolvia todas as coisas do Jonathan Meu Deus, ia respirar Cara, os B.O. que eram assim Ficou assim Tá ferrado Tomei nas pregas Não resolvi nada, os B.O. só aumentaram Eu achei que eu tava resolvendo E acabou que os B.O. só aumentaram Eita Eita Sim Por causa das portas, né? É, ele é grande Ainda ficou torto Eu tô aprendendo Vai pegar amanhã bem Meu Deus Mas do jeito que tá andando já Meu Deus, tá andando muito bem E se Deus quiser daqui a pouco Gente, vai vir bênção aí, hein? Vai vir, amém? Nós estamos atrás de De fazer alguma coisa Acho que tá bom aqui, né? Aí, aí, tá bom É que o carro é grande E a vaga é pequena É nós, agora nós vamos pro correio, gente Resolver mais Esse não tem como dar errado, pelo amor de Deus Só botar uma carta no correio Um documento no correio Mas é nada Só isso Só isso Tem que dar certo Pelo menos esse Dois mil anos depois Dois mil anos depois Pra que? Eu larguei o deg Larguei o deg Larguei o deg Galera Já fui no No correio Tem até uma encomenda ali que chegou A caixa postal é minha E eu não recebo nada, né? Mas tá bom Mandem, mandem Mandem coisas pra mim na caixa postal, gente Vou deixar aí no link da minha descrição Aqui eu também não deixo no canal, né? Eu sou burra Só tenho o link Vai mostrar em vídeo Eu só tenho o endereço do Da minha caixa postal Lá na minha bio do Instagram Então vocês aproveitam e Vão lá seguir É Siga no Instagram Eu e o cafezinho É verdade E... Deu tudo certo No correio, graças a Deus Agora a gente vai pro Camelódromo Comprar um adaptador Que o Jonathan tá precisando Roupa que o Jonathan tá precisando de novo E comer, né, Matheus? Que ainda nós não comemos, né? Estamos precisando de novo E aí, me diz Estou muito barbeiro Ou estou dirigindo direitinho? Estou dirigindo direitinho Direitinho, né? Foram uns pedestres assim Que você levou, mas tudo bem Ai, que mentira Olha, viu? Aparei meio que na faixa Todo mundo olhando você Todo mundo olha, né? É... É isso aí Lá no Camelódromo Vamos gravar um pouquinho pra vocês É que aqui é correio É chato, vou ficar na fila É Não tinha muito o que gravar Verdade Despaixante também Então... É nóis E já é 5 horas da tarde, né, Matheus? Já é boa tarde Nós só estamos com café, né? Até agora Meu Deus do céu, eu não comi nada, tá bom? Comer menos pastel de pombo Pelo amor de Deus Eu não quero mais me cagar Já pensou em cagar o Camaro? Não, não pode passar longe Já me caguei toda no Fusca Agora é cagar o Camaro Não, né? Não, não é? Não é o livro Tá louco Tá nóis, galera Agora eu vou desligar a Hero 11 Que a Hero 11 agora vai virar caixa de som É, vou mudar som Mil e uma utilidades Tutsi, 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 tutsi Olha não Olha o Mini Cooper Olha o Mini Cooper Que bonito, né? Mas é muito caro, Matheus É Foda Um sonho, né? Quem sabe Nossa, que bonito, né, Jean? Bonito Três horas dentro da van Três horas dentro da van Na verdade, eu entrei na van Por quê, Matheus? Tá fugindo do trânsito Trânsito Gente, não tem noção do trânsito que tava, né? O vídeo de hoje é só rolê, na verdade, né? De Camaro Só dentro do Camaro Aqui na loja é muito chato Comprar roupa pra Jonas Ele é chato pra tudo Ele é chato pra tudo Mas ele é chato pra tudo Só que tipo, se tu der uma camiseta rosa Ele vai usar? Não, a tua, né? Não, porque se ele não tiver o que usar Ele vai usar o que tem, né? É assim que ele faz? Ele usa o que tem, se não tem dele Ele pega dos outros Até do Anthony, que é menor Ele pega pra usar Ele fica bem... É, o áudio vai sair que é uma beleza Mas de máscara, né? Todo mundo deve estar entendendo Tudo que a gente tá falando, né? Meu editor é claro O editor é só eu mesmo É verdade Eu não acredito nos vídeos, caramba Ah, vou tirar a máscara Foda-se, já tá nesse acionamento Vou parar, calmar Vou parar, calmar Não, então Aí comprei duas calças pro Jonathan Fiquei morrendo de vontade de comprar um monte de coisa pra mim A gente passa no caixa e fica pedindo doação, né? Doa um pouquinho pra nós Doa, é verdade Ai, e agora o que a gente vai fazer? É, o Jonathan não é bobo, né? Ele emprestou a camara porque ele sabia que tinha um monte de coisa pra resolver, né? Porque eu não gravei e foi porra nenhuma E tu ia botar a azul linda na roda Botei a azul linda, tô rodando nenhuma barata atua nessa cidade Não resolvo nada Porque, tipo, tudo arruma mais problema ainda E agora eu vou fazer o que? Eu vou pro mercado comprar energético pra criança Bebidas que ele pediu Eu vou comprar Compre minhas bebidas, amor Compre minhas bebidas Não comprei nada pra mim Nada, acreditem Fiquei morrendo de vontade de comprar coisa pra mim Não comprei nada Tenta ligar Gonçalo Pela décima vez você vai conseguir Pelo menos pra vocês Pro vídeo Vamos ver se vai Ei, não corta a parte Que eu quero ver tu conseguindo mesmo Vai lá Vamos ver se de primeira Vamos ver se de primeira Um, dois, três Cri, 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 cri Não liga Não é contigo Não é contigo Gente Ele é ruim comigo O problema é você Ele não gosta de mim, tá? É você, viu? É de mim e do Anthony Que se de um Anthony Eu também tô tentando fazer stories com ele E o desgrama não ligava Peraí Vai conseguir E aí Oi Tiozão Não é Não vai empresta aqui Me empresta Me empresta Vai, 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 vai Não, não vai me obrigada Vai, vai, vai Me empresta pra mim Vai, vai Me empresta pra mim Pra gente sair daqui logo Vai, vai, vai 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 É por causa da minha unha, cara Aham, sei Minha digital Minha digital pode Bora, bora, bora Nunca Ela tá brava que não consegue Bom, galera Acabou o rolê de hoje Eu, olha, vou ser sincera Gostei de andar de camaro Prefiro a Ranger, mas gostei de andar de camaro Criei coragem, agora não vou começar a sair mais Coitado de nada Ninguém segura mais agora Foi cansativo pra caramba, né Matheus A gente saiu pra resolver Por isso que eu não gravei pra vocês Que não tem graça, gente É foda chegar nos lugares pra resolver problema Que tem que mostrar documento Endereço, caralho, tá gravando Depois pra editar é o óbvio que tem que ficar tampando Então foi esse o vídeo mesmo Mostrando a gente no carro E finalmente tu pegou o carro É, e finalmente eu peguei o camaro de boca Autorização do Jonathan É aquele negócio O carro é nosso É dele É nosso, dele Mas eu posso sair, entendeu? Sim Ele dizendo ok Eu prefiro que ele diga ok Pra mim pegar e sair Do que pegar e simplesmente sair Com certeza, né? Entendeu? E é isso aí O rolê foi da hora Cansativo Espero que o próximo rolê Eu seja autorizado Pra sair realmente Da rolê E gravar Vídeozão pra vocês Quem sabe comemorando Os nossos 100k Que a gente ainda não fez esse vídeo Nossa, é verdade Gente, a gente ainda não fez esse vídeo Vamos fazer Vamos fazer E o carro ainda tá quentinho Eu economizei gasolina Nossa, você andou 17 Carmes com litro Ninguém nunca fez isso É, não É porque o Jonathan sai Eu já tinha secado Eu andei devagarinho Cuidando O carro não é meu Então eu tipo Cuidei como se fosse Então é nóis Valeu E fui Tchau Tchau